Temos algumas informações, mas não tão completas como a oficina mostrou, com os materiais. Muitos casos e fatos nós desconhecemos da própria cidade. Eu me senti um pouco na pele, por quê? Porque eu sei da realidade em partes do que eu vivi. Aos 12 anos eu vim para o estado de São Paulo para morar com minha família. Nós saímos do norte de Minas e viemos com a cara e a coragem, sem saber o que nos esperava. Por muito tempo, meus pais trabalharam na lavoura. Tinha muito esse aliciamento das grandes empresas, faziam muitas promessas, que às vezes a gente não sabia se era cumprido. No caso do meu pai mesmo, não foi cumprido. Quando se trabalha com uma instituição que é especializada nesse assunto, ela vai trazer para nós informações que nós não tínhamos o acesso. E a partir daí se monta um processo educativo. Estava esperando assim, uma oficina que falasse dentro da sala de aula. Mas não, mostrou outros fatos. Mostrou fora para depois entrar lá dentro. Muitas coisas nós achamos que sabemos. A formação acaba alinhando esse conhecimento, apresentando uma sequência didática para ser apresentada em sala de aula. Com essa temática da escravidão moderna, começar a partir daí, adentrar ao conceito de direitos humanos, de dignidade, fazer essa socialização para chegar nos alunos, começar a construir essa consciência. Os professores, os profissionais que estão participando, têm a responsabilidade de levar esse saber às escolas. É importante em Pradópolis e em qualquer outro lugar onde tem ser humano, porque o que nós estamos estudando é a condição humana.